Fala galera, tudo bem com vocês? Sou João Francisco do canal G-Cimatic e galera, hoje é dia do sorte online, nós estamos aí na semana final do fim de ano e vai ter a loteria do especial da mega da virada, então galera, eu já fiz o vídeo anterior, vocês podem acompanhar, eu disse que até o final ia trazer mais duas ou três edições e aqui estou eu para falar com vocês e hoje antes de começar, galera, eu vou fazer um tour aqui pela, pelo site do sorte online, que a galera está fazendo muita pergunta, perguntando, tirando muita curiosidade, então vou tentar aqui fazer um tour e responder alguma coisa para a galera, antes de eu começar a fazer meu jogo, tá, um vídeo rapidinho, como sempre eu faço os vídeos aqui do sorte online bem rapidinho, e galera, aqui já está, o sorte online aqui, ele deu a mudada aqui no site dele, eu ainda não sei se no aplicativo aparece as minhas informações, e está aqui, ó, premiações paga até o momento, a galera, muita galera perguntou aí, que, porque isso não mostra quem for os ganhadores, galera, isso é questão de segurança, tá, privacidade, uma pessoa que ganhar aí um prêmio de 300 milhões, no caso, ele vai dar mega da virada, como que a gente vai expor essa pessoa, tá, o sorte online, se ganhar, talvez eu possa, ah, tá, colocando, como já, como já estou aí mesmo, para galera, tudo a ver, mas agora, pessoas com um, eu acredito que é muito difícil, o sorte online não põe, tá, igual a loteria também, convencional, a caixa federal não coloca, não divulga o nome do ganhador, só o local, e aqui está a premiação, até o momento, 117 milhões, 614 mil e 124 centavos, e galera, vou continuar dando tour aqui, eu vou clicar aqui, para ver a premiação, tá, vamos ver que ele vai mostrar aqui, mudou de tela, e tá aqui, as premiações, galera, ó, ele pagou o último concurso da Mega Sena, galera, que teve que, a passada, semana passada, entendeu, e já sei, os seis pontos, tá, pagou o prêmio máximo, e tá aqui, ó, a primeira loteria foi Mega Sena, 26.816.346 reais e 29 centavos, dia 19 de 12 de 2020, tá vendo, uma cena e nove quadras, então tá aqui, tá, ele só não vai divulgar o nome dos ganhadores, mas já saiu uma cena, e no último concurso, no dia 19 de 12 de 2020, viu, aí agora só acaba de investigar se, na loteria convencional, na loteria aí, nas caras lotéricas, se saiu o mais ganhador, ganhador, se não saiu o mais ganhador, foi o ganhador único, tá, se saiu, dividiu o prêmio, ó, o segundo lugar, a dupla cena, olha lá, que foi pago, ó, 17 de 2, 2012, tá, né, tudo recente, e aí, muitos comentários, eu acho legal, tá, mandar os seus comentários, perguntando, que agora eu venho aqui, quando eu faço o vídeo, eu respondo pra vocês, eu respondo lá, já, nos seus comentários, eu faço um vídeo também, baseado no que vocês comentam, e eu trago aqui, a veracidade do canal, tá, é, comentando com vocês, e nem eu sempre falo, é, eu não tô ganhando nada, não é, não tem patrocínio aí, ainda, né, quem sabe, não tem patrocínio do sorte online, é que eu gosto mesmo, resolvi trazer aqui, e a galera tá curtindo demais, tá dando muito like, tá se inscrevendo no canal, nesses vídeos aqui do sorte online, então, se a galera tá curtindo, eu vou continuar trazendo aqui, enquanto tiver seu like, enquanto tiver seu compartilhamento, enquanto tiver, os seus comentários, vou tá trazendo aqui, e cada vídeo, eu faço uma aposta, então, tá aqui, ó, se vocês foram ver, ó, em 20º lugar aqui, dupla cena, aqui é um jogo já bem mais antigo, ó, 28 do 3 de 2014, e olha quanta cena que ele pagou, cara, ó, sai muita cena, sai muito o preço principal, ó, e tem toda a loteria aqui, é só vocês acompanharem, depois eu vou ver, galera, assim, no aplicativo do celular, se tem essas informações aqui também, tá, que eu tô usando o site, o site é bem completo pra poder ver, é bem dinâmico, o aplicativo, ele é bem rápido pra fazer jogos, mas essas informações aqui, só olhando, tá, e quem já viu aí no aplicativo, deixe seus comentários, comenta aqui, se vocês quiserem algum tipo de jogo especial, deixe nos comentários aqui, que eu faço também, então, sem mais delonga, por vir não ficar muito grande, muito longo, vamos lá, vamos lá, por que importa, o meu jogo tá, a média da virada, 2020, é muito fácil, só clicar aqui no, no, no ícone da média da virada, o tangrado tá aqui, ó, os bolões, da mega cena, todos eles, todos os valores, e como vocês viram aí no título, já do vídeo, na tampinha do vídeo, eu vou fazer a aposta do valor máximo que tiver aqui, que é esse aqui, ó, simplesmente, vou apostar essa quantidade, isso é um investimento, e vamos ver o que que vai dar, né, vale muito a pena, galera, é um bolão especial, tá, viu, aqui, ó, aquele é inédito, é um concurso especial, ele não, não acumula, o prêmio tem que sair, e vamos ver o que que vai dar, galera, já vai ativando o sininho aí, pra quem não ativou, que do dia primeiro, após sair o resultado, eu vou ver o que que vai dar aqui, viu, e mostrar pra vocês, ou não, né, se eu sumi do canal do YouTube, é porque eu ganhei 300 milhões, galera, brincadeira, brincadeira, então, vou lá, vou colocar ele no carrinho, vou colocar aqui um, pronto, já foi pro carrinho, e agora, eu vou clicar aqui, finalizar o pagamento, tá, galera, eu, clicando aqui, eu vou pular, tá, porque eu vou colocar as informações aqui do meu cartão, que eu vou ter que trocar de cartão, eu vou ter que preencher o número do cartão, CPF, esse negócio aqui, então, vou dar um pulo, e já volto pra ele comprar, cadê meu carrinho, cadê meu carrinho, tá aqui, carrinho, finalizar o pagamento, nessa parte aqui, galera, ó, eu já tenho uns cartões aqui, mas cartão não tem limite, então, eu vou ter que adicionar um cartão novo, e, deixa eu adicionar aqui, e já volto, pronto, galera, a porta foi efetivada, aqui, o carro já está vazio, ai, o meu irmão não está ajudando hoje, cadê meu carrinho, aí, o carrinho já está vazio, e, isso aí, e agora, esperar o sorteio, já estamos na, falta só apenas 3 dias, o próprio site já deixa aqui, ó, 4 dias, na verdade, já está aqui, ó, falta apenas 4 dias, e 11 horas, e 33 minutos, e 3, 2, 1, segundo, para poder chegar ao sorteio da América da Virada, e é isso aí, eu quero desejar uma sorte para todos que apostaram, agradecer, aí, pela descrição do meu canal, e os compartilhamentos dos meus vídeos, dando os likes que vocês estão dando, e desejo, aí, uma sorte para todo mundo, e, como, chegando no final do ano, feliz ano novo para todos, e vamos esperar o sorteio, aí, da América da Virada, e vamos ver, aí, se vai ter uma virada mesmo na nossa vida, né? Então, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seus comentários, aí, se quiser, compartilhe esse vídeo para a galera curtir, eu espero vocês, até no próximo vídeo, fui! E aí